O que é o Estadio Campinou? O que é o Estadio Campinou? O que é o Estadio Campinou? E agora, a primeira jogada, liberada a cura! Ae! 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 Onde é dedicado, o mestre! A que me der? Ae! Agora vem ele! Agora vem o craque! E agora é o que a cama no riba! No riba! Ae! O riba! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá!